É gol do moço de 3 corações do rei da bola O tempo passa 23 minutos de jogo Um carnaval de línguas de pé lá em cima da defesa mineira E um barril e quase 100 ângulos a tiro de pé esquerdo 1 para o Santos 0 para o Cruzeiro Que jogada de raiva do rei do rei Depois de receber de Edu passou por 3 adversários com a fúria